Nesse vídeo eu vou ensinar aqui para vocês como configurar o seu roteador do zero, qualquer roteador com o seu Android, seja qualquer também dispositivo Android, seja celular, tablet, você vai conseguir configurar o seu roteador novo ou reconfigurar o seu roteador, porque eu vou explicar aqui também como fazer isso bem rapidinho. Então a gente tem aqui o roteador, eu tenho dois tipos aqui, um roteador novo que eu vou colocar aqui também da Xiaomi e tenho aqui um roteador que eu já uso aqui no canal há bastante tempo, que é um roteador que eu vou deixar de usar porque ele já não passa o tanto de informação, eu contratei uma internet melhor, ele não tem essa capacidade, já o da Xiaomi tem uma grande velocidade e se você quiser saber o preço desse roteador, eu vou deixar na descrição do vídeo a nossa parceira Banggood para você comprar esse roteador, principalmente se você reclama, contratou uma internet boa, mas seu roteador é antigo, ela vai continuar ruim porque talvez ele não dê conta de passar a velocidade para seus dispositivos que você tem conectado e com um roteador bom você vai conseguir fazer isso aí. E a primeira coisa então que nós precisamos saber para configurar o nosso roteador é onde a gente vai ligar o cabo que vem da internet, que vem do seu modem, aí você precisa saber em qual porta você vai ligar, já que temos a porta LAN, que são essas aqui de baixo, e temos a porta única WAN, que é essa aqui de cima, ela é diferenciada tanto nesse roteador, ela é amarela, a porta WAN, quanto aqui no roteador da Xiaomi, ela é azul, ela é diferente também, e aqui no caso da Xiaomi não está escrito porta WAN e sim internet, eles já colocaram aqui porta internet mesmo para você saber que vai ligar o cabo de rede, o cabo que vem da sua internet aqui então. Você vai fazer a mesma coisa no seu roteador, na porta WAN, no caso dos dois roteadores, né, tem a cor diferente também, e vocês têm as portas que vão para seus dispositivos, né, a cabo aí, né, computador, smart TV, os que vocês querem ligar, ou se você só for usar o Wi-Fi mesmo, vai ser só essa porta que a gente vai ligar então o cabo que vem da nossa rede para cá. Então a gente vai fazer a ligação aqui, e depois a gente já vai partir para o celular. Uma coisa importante, né, para você que quer reconfigurar o seu roteador, nós vamos ter um botãozinho reset aqui também, tá, no caso ele fica aqui, ó, ele tem que estar ligado, e para mim fazer o reset, eu aperto com a agulha nele, né, eu vou nele aqui, ó, aperto com a agulha nesse botãozinho, o roteador tem que estar na energia, você segura alguns segundos, né, o roteador vai dar uma piscada aí, nesse segundo solta, e aí vai fazer o reset para a gente poder reconfigurar o roteador também. Outra coisa que vocês vão precisar também é atrás do seu roteador, no caso aqui, vou mostrar para vocês, vocês vão ter aqui, é, password, né, e também username, se tiver em português vai estar usuário e senha, aqui no caso da Xiaomi, ó, tem também o IP, no caso é 192.168.alguma coisa.alguma coisa, você encontra esse IP, anota aí também, tá, os dois dados, o IP vai estar assim, 192.168.1.0.0.1.1.1, você pega ele, e a senha e password, né, costuma ser admin, admin, ou admin e nada na senha, ou admin e password na senha, então você vai pegar esses dados no seu roteador atrás dele, se não tiver, costuma vir no manual, ou você pode colocar na internet a marca do seu roteador, é só colocar, né, senha de acesso, IP do roteador tal, vai aparecer para você, ou se você não encontrar no manual, ou nem debaixo do roteador, você pode colocar na internet, né, IP do roteador marca tal, e username e password do roteador marca tal, que você vai encontrar essas duas coisas importantes para a gente configurar o nosso roteador. Então vamos lá, eu vou ligar ele agora aqui, e depois então de ter ligado o nosso roteador, o que a gente vai fazer no celular é o seguinte, ou tablet, ou qualquer dispositivo Android que você tenha aí, você vai entrar aqui em cima na barra de notificações, vai segurar aqui no Wi-Fi, e aí você vai ter então a nova rede, tá, você espera até ele ligar, costuma estar o nome da marca do seu roteador, no caso meu aqui é Netgear, não vai ter senha, porque a gente acaba de conectar o roteador, então você vai segurar nele, ó, apertar nele, e ele vai conectar, tá, ele vai conectar, mas não vai funcionar, porque ele não está configurado ainda, a gente tem que configurar o nome da rede, né, a senha da sua rede Wi-Fi, e os dados principais aí para funcionar o IP, né, se você quiser configurar e tiver o IP, eu vou mostrar como fazer isso então. Então depois que você conectou aqui, né, no roteador sem a senha, você pode entrar em qualquer navegador que você tenha aí no seu smartphone, eu vou entrar no Chrome, porque ele vem em qualquer Android mesmo, então a gente entra aqui nele, e você vai colocar aqui em cima o IP do seu roteador, que eu mostrei que pode estar atrás dele, ou pode estar no manual que vem com o roteador. Então no caso aqui é 192, se aparecer aqui embaixo que você não aperta, digite aqui em cima, senão não vai dar certo, .168, no caso do meu é 192.168.1.1, pode ver que eu não apertei aqui embaixo, eu fui aqui em cima e digitei o IP todo, senão pode não dar certo, e vou apertar em ir, em navegar aqui, e vai entrar nessa telinha aqui. Essa tela pode ser um pouquinho diferente, mas é normal, porque é a tela de acesso ao seu roteador, tá? Essa senha também costuma vir debaixo do roteador, né, username, se tiver em inglês, e password, se tiver em português, é usuário e senha, você precisa para entrar no roteador. A padrão é admin aqui em cima, no usuário, e admin na senha, no caso dessa marca, aqui na senha é password mesmo. Eu olhei atrás do roteador. Aperta em fazer login, e vai entrar então nas configurações do nosso roteador. Aqui a gente vai configurar duas coisas, né, que é a configuração aí do IP do roteador, né, DNS, se você tiver, ou se você usa uma internet banda larga por telefone, vai ser usuário e senha também, né, depende, eu vou mostrar a diferença aqui para vocês. Então a primeira coisa que me pede, já veio para o assistente aqui de configurações. Aqui com o dedo mesmo, a gente pode dar o zoom, ó, pode estar em inglês, na maior parte vai estar em inglês, mas eu vou explicar aqui para vocês. Aqui eu vou entrar em configuração básica, em inglês vai estar aparecendo aí na tela, né, config basic, alguma coisa assim, né, e a gente precisa, né, aqui pode fazer com o assistente também, que é a primeira opção. É só a gente avançar, ó, ele vai te perguntando, ou você entra direto aqui em configurações básicas, e vai ter aqui, caso você queira, como configurar IP, DNS, costuma, nessas configurações, está um pouquinho diferente, onde vai te pedir, se é IP estático, né, a sua rede aí, se é IP dinâmico, ou se é PPOE, eu vou explicar a diferença para vocês. O IP estático, é um número único, né, que pode ser fornecido, pela empresa, de internet, que você contratou. O legal de você colocar o IP estático, mesmo, da sua rede, configurar aqui o IP, um pouquinho mais para baixo aqui, ó, e configurar o DNS, é que a empresa pode fornecer, né, o IP certinho, o DNS, e deixar até a sua internet mais rápida, fazendo essa configuração, aí no seu roteador. E já vai distribuir, para seus dispositivos. Já o IP dinâmico, né, no caso, você estiver com preguiça, ou não entender mesmo, de como colocar o IP estático, na sua rede, o IP dinâmico, é um IP fornecido, pelo servidor DHCP, né, é um IP, onde você só vai marcar, essa opção aí, e toda vez que você conectar, ele vai te dar um IP diferente, tá, fornecido pelo DHCP, diretamente, sem você precisar, configurar. Já o PPOE, é quando você usa uma internet, onde tem usuário e senha, você usa uma internet, por exemplo, de banda larga, por telefone, precisa, né, de usuário e senha, então, vai ser PPOE. Então, você vai precisar saber, qual que é para você marcar a opção, né, qual é a sua internet aqui, mais para baixo aqui, tem como eu colocar, como eu disse para vocês, o IP dinamicamente, né, o IP dinâmico, ou o endereço IP estático, né, que eu expliquei para vocês, onde eu posso marcar aqui, ó, e configurar o meu IP. Eu vou deixar no IP dinamicamente mesmo, mas eu posso fazer um vídeo ensinando a vocês, a configurar, né, o IP estático, caso você pegue da empresa aí, que fornece sua internet, isso com certeza, você também configurando o DNS aqui embaixo, deixa sua internet mais rápido. Então, em um próximo vídeo, eu posso ensinar isso aqui para vocês. Eu vou deixar aqui, então, no caso, o IP dinâmico, dinamicamente mesmo, aqui no DNS a mesma coisa, se a empresa te fornecer, né, e você quiser configurar, você pode colocar, usar o seguinte servidor de DNS, muita gente também procura o melhor DNS aí na internet e configura, aqui no caso desse roteador, pode fazer isso separadamente, mas eu vou deixar aqui em obter automaticamente o DNS, porque, como eu disse, eu posso fazer um vídeo exclusivo disso aqui para vocês. E aqui, então, a gente não configurou muita coisa, né, porque, como eu disse para vocês, se quiser fazer uma configuração estática, você tem que pedir esses dados para a empresa que te fornece a internet, o IP, né, a máscara de rede, o Gateway e também o DNS, mas se você quiser deixar tudo dinâmico, você pode apenas deixar como eu fiz aqui, que vai funcionar também. Então, depois disso aqui, pessoal, eu não vou aplicar aqui embaixo, porque depois eu vou aplicar todas as configurações de uma só vez. Então, eu posso entrar aqui no canto de novo e posso entrar em configurações sem fio. Se tiver em inglês, vai estar wireless, que é onde a gente vai colocar o nome e senha para as pessoas acessarem a nossa internet Wi-Fi. Então, eu entro nessa opção, vai jogar para aqui, e aqui eu posso escolher o nome da rede. você vai colocar aonde tiver SSID, o nome aí da sua rede. Eu vou colocar aqui Vinícius, e eu posso aqui também, mais para baixo, escolher aqui o tipo de padrão de segurança. Você coloca, de preferência, o WPA e WPA2, tá? Esse aqui de baixo, e aí vai aparecer aqui embaixo para você colocar uma senha, tá vendo? Vai trocar e vai aparecer aqui. Aqui vocês vão apertar então, vai aparecer o teclado para colocar a senha. Cuidado com a letra maiúscula e minúscula, porque se você colocar maiúsculo uma letra, depois você deve lembrar que a senha tem aquela letra maiúscula. Colocou a senha, mais embaixo vai ter o aplicar, e agora sim a gente vai aplicar tudo. aqui pessoal, vai sair porque, quando você colocou o usuário e senha, automaticamente aqui no seu Wi-Fi, ele vai mudar, tá? Deixa eu segurar, ele vai reiniciar, talvez lá você espera de novo, tá? Pode ver que reiniciou aqui já com o meu nome, né? Que eu coloquei na rede. E aí pessoal, você vai apertar em cima dele, porque você vai ter que colocar pela primeira vez, a senha aí nos seus aparelhos, né? Então a gente vai colocar aqui, a senha que eu coloquei lá, sem letra maiúscula, sem nada, e pronto, vai estar funcionando aqui então, o meu Wi-Fi, vou mostrar aqui para vocês, uma coisa importante, se você não conseguiu entrar, depois de configurar, é porque você colocou alguma coisa errada, vai precisar fazer o reset, e fazer novamente o que eu fiz aqui. Cuidado com a letra maiúscula e minúscula, porque isso pode fazer a senha depois, você não conseguir entrar na senha que você colocou. E esse então foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, não se esqueça, né pessoal, o joinha é muito importante, vocês acabam esquecendo, e se é novo por aqui, se inscreva e aperta no sininho, eu sempre trago vídeos bem explicados aqui no canal, então venha fazer parte do canal, se inscreve e aperta nesse sininho, para você receber aí os próximos vídeos. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, e valeu!